Bom, acontece hoje às sete da noite na Assembleia Legislativa do Estado, a LESI, uma audiência pública que vai abordar o seguinte tema, a importância dos códigos de proteção aos animais nos estados brasileiros. O autor do projeto de lei para a instituição do primeiro código de proteção animal de Sergipe é o deputado estadual, Jorge Passos, que está aqui no estúdio comigo do Balanço Geral. Boa tarde para o senhor, deputado. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Antes de a gente falar sobre este assunto, eu quero resgatar só desta situação das horas extras, uma vez que existe o problema de hora extra, pagamento, dificuldade no pagamento, o senhor tem acompanhado essa situação também, não tem? Com certeza, inclusive fizemos também essa apuração semana passada, vamos encaminhar inclusive ao Ministério Público Estadual, para que analise como é que está sendo pago essas horas extras. Nós percebemos, como foi dito na reportagem, que servidores ganham mais do que o próprio diretor-presidente e a informação é essa também, que a jornada não se encaixa no mês para se pagar tantas horas extras. E aí caberá ao Ministério Público apurar e verificar a vericidade dessas informações. Além do que, como eu mencionei anteriormente, a questão da própria crise financeira. Se não há problema, como foi dito aí na reportagem, mas existe essa situação crítica da economia do Estado e do Brasil, cortes, enxugamentos, tirada ali para poder dar prioridade a outras funções, a outras atividades, isso no mínimo deveria ser fiscalizado de uma forma melhor, não? Com certeza. E aí mais grave quando o próprio Elton Mangueira diz que ali está sendo uma complementação de salários, mas são poucos servidores que recebem o plantão, pelo que nós percebemos da folha de pagamento da Fundação Renascer, chegou o momento de cortar tanto que a categoria até paralisou na última semana, visando melhorias em suas condições. O senhor, inclusive, mudando de assunto, mas também se refere à crise econômica, uma petição que o senhor está propondo, que a população assine para que os ex-governadores não tenham uma pensão. De quanto é essa pensão e como a população pode participar, uma vez que a gente volta a frisar aqui da situação crítica, que o governo do Estado, quando está para dizer que não consegue, é por causa dos recursos que são poucos, mas que nesta hora tem. Com certeza. A nossa PEC, a PEC 01-2017, vem para moralizar e esperamos que o governador Jackson Barreto dê o exemplo e converse com a sua bancada, que é numerosa na Assembleia, para aprovar o quanto antes. Essa PEC vem acabar com a aposentadoria de ex-governadores. Para se ter uma ideia, bastam seis meses no cargo de governador, de forma definitiva, o que vai acontecer provavelmente no próximo ano, com o atual vice-governador Belivaldo, que no final do ano, se ele não venceu, não concorrer às eleições, ele já tem direito a sair com essa aposentadoria, que é igual ao que recebe hoje um desembargador do Tribunal de Justiça, ou seja, algo em torno de R$ 30 mil. O trabalhador que passa a vida toda descontando, muitas vezes chega no final, recebe um salário mínimo e, às vezes, ainda com atraso. A população pode participar desta petição, mas como? Com certeza, pode. A imprensa, a gente até agradece o espaço que a imprensa nos dá através do site georgeu.com.br. Tem lá o link e, automaticamente, a pessoa é redirecionada, assina, é coisa rápida e, aí, com certeza, hoje nós estamos atingindo mais de 4 mil assinaturas, tanto de forma online como também da forma manual, as pessoas se manifestando favoravelmente a essa medida que visa acabar com essa imoralidade. Eu estou conversando aqui no estúdio do Balanço Geral com o deputado estadual Geórgio Passos e eu pergunto ao senhor agora que, na sessão de ontem da Assembleia Legislativa, alguns deputados fizeram uma grave denúncia contra o DER. Que denúncia foi essa? Na verdade, e hoje repercutiu mais uma vez, o deputado Jairo de Glória ocupou a tribuna, nós fizemos o aparte, onde ele informa aos colegas parlamentares que o DER, através do diretor Adairto, que é irmão do prefeito da Báscoqueiros e que pretende se candidatar ao cargo de deputado do próximo ano, está usando da máquina pública para se beneficiar, demonstrando ao deputado Jairo que ele prioriza as localidades que ele assim deseja, nós sabemos que as rodovias estaduais estão em estado precário e Adairto vem utilizando de forma indevida, segundo o deputado Jairo, e aí nós prestamos a solidariedade. Lógico, o ideal é que a casa, de uma forma coletiva, se una e evite que pessoas que estão no governo usem da máquina pública para tirar benefício eleitoral. No dia de hoje, inclusive, respondendo a Adairto, o deputado Jairo foi mais uma vez à tribuna porque a Adairto disse que, na verdade, o problema de Jairo era um medo que o deputado tinha de perder a eleição, então os ânimos hoje, mais uma vez, esquentou na Assembleia Legislativa com esse tema. E aí, cabe agora a nós parlamentares também, de oposição, fiscalizarmos o uso desses recursos públicos em proveito de um ou outro cidadão. O senhor fala em benefícios, quais seriam? Nesse caso, até o próprio Adairto, em reportagem, ele afirma que leva esse maquinário do DR para os municípios egipanos e, muitas das vezes, os próprios prefeitos, a título até de agradecimento, coloca e indica lideranças para que possam, no próximo ano, votar com ele para deputado estadual. Ou seja, uma causa que ficou realmente, já permanecendo dessa forma, um crime eleitoral a partir do próximo ano. Afinal de contas, hoje não temos nenhum candidato, só depois das convenções, mas é algo que precisa ser apurado, que tanto o Ministério Público Eleitoral tem que ficar atento e nós parlamentares também. Afinal de contas, é usando recurso público em proveito de uma minoria e aí a gente não tem como concordar. Aos envolvidos e citados, eu reforço aqui que a TV Atalai, a TV do Sergipanos, abre espaço para a defesa, tá? 32262660, é o telefone da produção do Balanço Geral, que a gente está aqui para ouvir também todos os lados envolvidos, para que a sociedade possa discutir e, claro, consequentemente formar opinião e apontar o que é errado e o que não é errado nessa situação. Aproveitando a presença do senhor aqui, falando do evento de hoje proposto pelo senhor, qual é o evento em proteção aos animais? Por que houve essa necessidade de desenvolver esse assunto? Veja, nós temos na casa um projeto de lei que institui o Código de Proteção aos Animais em Segipte e durante toda essa semana, lá na Universidade Federal de Segipte, está acontecendo o primeiro simpósio de bioética e bem-estar animal. Nessa programação, nós conseguimos colocar uma audiência pública na Assembleia, onde a doutora Carla Molento, da Universidade Federal do Paraná, irá trazer informações sobre os códigos de proteção aos animais nos mais diversos estados, mostrando a importância. Afinal de contas, nós sabemos ainda que há maus-tratos contra os animais, muitos são abandonados na rua e nós precisamos, com esse código aprovado, garantir também que eles sejam bem tratados, que tenham um bem-estar. O nosso código é amplo, vai inclusive também tratar das pesquisas com animais, por isso que a Universidade Federal também está fazendo esse grande debate durante toda essa semana. E aí aproveitamos para convidar toda a sociedade segipana, as pessoas que se interessam pela causa animal, para que possam, hoje à noite, a partir das 7 horas da noite, no plenário da Assembleia, participar dessa audiência. Depois da palestra da doutora Carla Molento, nós iremos abrir o debate para vermos como está essa situação no estado de Segipte. É evento gratuito. Com certeza, é evento gratuito. Basta comparecer lá, com certeza vai ter todo o cerimonial, todas as pessoas da Assembleia recebendo os nossos convidados e aproveitamos para reforçar esse convite, algo muito importante nesse momento. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor, ótimo evento, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade.